Júbiloso, celebrai ao Senhor com louvor Sim, todos os moradores da terra Vinde, ó moradores, e servi ao Senhor Jeová E entrei diante dele com cantos de louvor Júbiloso, celebrai ao Senhor com louvor Sim, todos os moradores da terra Vinde, ó moradores, e servi ao Senhor Jeová E entrei diante dele com cantos de louvor E sabei, e sabei, e sabei que o Senhor é Deus E sabei, e sabei, e sabei que o Senhor é Deus Pois foi Ele quem nos fez e dele somos todos nós Se foi Ele quem nos fez ovelhas do seu pasto Entrai pelas suas portas Entrai nos átrios dele Com hinos de louvor Entrai pelas suas portas Entrai nos átrios dele Entrai nos átrios dele Com hinos de louvor O seu santo nome Louvai, ó Deus Louvai, ó Deus Louvai, ó Deus de geração em geração Amém Amém Amém